A palavra do Senhor quando chegou, desinstalou meu coração O nosso quarto encontro tem como tema, Abre a mão em favor do teu irmão Capítulo 15 do Deuteronômio nos versículos de 7 a 11 Vem mostrando como devemos abrir mão em favor do nosso irmão Como a gente, como comunidade, como cristão Devemos mostrar a fidelidade, o acolhimento ao outro É ser igreja em saída É reconhecer que o outro precisa de nós E que nós também precisamos dele E é isso que é a escuta da palavra Abrir mão em favor do irmão Isso é reconhecer que aquilo que eu tenho Precisa também ser do outro Neste encontro, para a gente refletir E trazer a palavra para dentro de nós E que de nós ela possa espalhar para outros Tem duas palavras a refletir Sensibilidade e fé Estamos sendo sensíveis ao sofrimento do nosso irmão? Qual a nossa sensibilidade que está sendo apresentada? Meu coração Eu preciso acreditar que o irmão é caminho Para a minha salvação Uma resposta de sim ou não É fácil dizer sim É fácil dizer não Mas dói depois do sim E dói depois do não Eu preciso acreditar que o irmão é caminho Eu preciso acreditar que o irmão é caminho